De manhã eu levanto às sete horas da manhã, arrumo minha cama, vou tomar café, daí eu vou para a escola, daí da noite eu vou para a igreja. O relato é de uma menina de 13 anos que foi recebida por uma família acolhedora. Assim como ela, mais duas crianças foram acolhidas no município de Palmas. Nós temos hoje abrigado no nosso serviço de acolhimento 16 crianças e adolescentes. Nosso sonho é um sonho grande, mas quem sabe nosso Natal de 2023 todos passem com uma família acolhedora. Adoção e acolhimento são completamente diferentes. O acolhimento é temporário, feito por meio de um termo de guarda provisória, solicitado pelo serviço de acolhimento e emitido pela autoridade judiciária para a família acolhedora previamente cadastrada. Já a adoção é uma medida excepcional que segue trâmites legais próprios e não privilegia a família acolhedora. É lógico que se a criança não for para a adoção, ela pode se adaptar à família, ela pode ficar até os 18 anos. Nós estivemos em Cascavel visitando algumas famílias acolhedoras, onde tem crianças que chegaram com 8, 9 anos, completaram maior idade e continuam com vínculo com o familiar. Com a família, essas relações, assim, familiar, né? É menos pessoas. Aqui, claro, a capacidade é para 20. Então, são 20 crianças e adolescentes aqui dentro. Tem todos os funcionários da instituição. A rotina familiar, a gente sabe que é mais individualizada, com menos pessoas, né? Para eles terem também essa convivência, né? Às vezes, na família de origem, teve situações de risco, de violência, até para eles aprenderem como que é, né? Numa família que as relações são mais equilibradas, que tem esse outro tipo de tratamento. Para aderir ao programa Família Acolhedora é preciso Ser maior de 21 anos Ser residente no município há pelo menos um ano Não ter interesse em adotar uma criança ou adolescente Não ter membros da família envolvidos com uso abusivo de álcool ou drogas Ter a concordância dos demais membros da família que convivem no domicílio Comprovar idoneidade moral e apresentar certidão de antecedentes criminais De todos os membros da família A família que acolher uma criança tem acesso a um benefício O município repassa um salário mínimo por criança, tá? É interessante que, às vezes, tem famílias que perguntam Tá, e eu posso acolher mais que um? Sim, é bem interessante. Existem casos de dois irmãos ou duas irmãs que estejam abrigadas Se a família tem interesse, é bem importante que possa acolher os dois irmãos Para que não deixem afastados, né? Para que eles convivam com essa família, mas não quebrem o vínculo da irmandade A Meilene da Silva é funcionária pública Trabalha no abrigo que fica localizado em Palmas Por estar em contato direto com as histórias das crianças Resolveu fazer parte do programa Família Acolhedora E não se arrepende Se você tem um desejo de ajudar o teu próximo Faça uma inscrição, porque você vai ajudar aquela criança Não pense no teu estado financeiro ou no espaço físico Quando a gente tem amor para ajudar o outro, a gente consegue As inscrições para fazer parte do programa Família Acolhedora Estão abertas até o dia 10 de abril